Música 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 Fala ai galera, beleza? Mais um vídeo aqui Truck Simulator Olha de onde a gente Tá saindo mano Tamo saindo de uma obra cara Que legal mano O pessoal trabalhando ali ó Tamo com esses cabos aqui Olha lá, já tem uns Já tem uns ali Será que a gente vai botar obra mano? Olha que legal o caminhão Música Show ai mano Eita Por onde eu saio cara Música 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 Sai por aqui mesmo Música Pra lá Ficar dele ai no centrovisor Pra não bater nas plaquinhas ai Música E pra não bater no semóforo aqui né mano Tranquilo Que moleza ó Que da hora cara Que da hora cara Música 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 O caminhãozinho pega, cara, mas quando começa a turnar ele, aí já aparece na hora de comprar que tá bloqueado, mano. Que é só quando começa a turnar nível 6. Aí não rola, né, pessoal? Então vamos ver se hoje a gente já consegue. Enquanto isso, a gente vai explorando o restante do mapa, né? Já explorando o estado todo de Nevada. Agora falta a Califórnia. Tem muitas cidades ainda, principalmente lá pro norte. Então vamos lá aqui indo pro sul. Eu mostrei o trajeto que a gente vai fazer no começo do vídeo. E olha como já muda aqui a paisagem. Saímos daquela área de deserto, ó. Tudo verdinho, fazendas. Opa, reduz. Show de bola, né, amor? As vacas, cara. Opa, a fureira veio. Volta, volta, volta. Só olha as vacas pro passeio aqui do ponto. Será que dá pra entrar ainda? Não tô vendo a grade. Não. Não vai dar. Dá uma resinha aqui. De boa. Tem um bolso escolar ali atrás, que tô vendo pelo retrovisor. Foi. De boa, mano. Se é afubação, já é. Vamos pegar a Intéria Estadual agora. Ó, um avião agrícola aí, ó. Aí sim, me lembro do GTA V, mano. Aquela parte dos vinhentes. Quem lembra aí? Quem tem o jogo sabe. Tem uns vinhentes lá. Parece coisa de vinho, mano. Que tem esses aviões agrícolas também. Que legal. Nem deu pra ver. Vamos crowfink aí. Vamos pegar a Estradinha do interior, pessoal. Opa. Calma, caminhãozinho. Quase bate, hein. Os freios tá ruim. Nessa subida aqui, complica, hein. Tem uma ambulância e o carro da polícia aí na frente. Ó, filha. A ambulância parou. O caminho é bonito, hein. Plaquinha de stop. Vai, cara. Tudo tranquilo. Vamos embora. Tá, a ambulância parou. Valeu, mano. E na verdade, a gente tá passando por uma área urbana, cara. Olha aí. Qual é o nome da cidade? Bakesfield, eu acho. Vai aparecer já já. Uma lanchonete. O rumo desse caminho é da hora, cara. Falei, Bakesfield. Não vi. Por aqui já exploramos. Ah, velho. Fechou o sinal, Bakes. Olha que bacana esse caminhãozinho, cara. Vamos lá. Do jogo mesmo. Ah, tiazinha aí. Um caminhãozinho. Parece um GMC, um Ford. Acho que é da Ford. Paródia, né, mano? Outro caminhão é igual o meu ali. O preto está mais bonito. Opa, abriu, abriu. Tô vacilando aqui. Ô, louco, bicho. Aquela amarela está mais bonita, hein. Ó. Concessionária de carros. Show, hein. Já foi metade da viagem. Saí logo dessa área ocupando aqui e tá baixando um pouquinho o FPS aqui. Bom, saímos da cidade e agora é melhor. 65 milhares que dá 89 quilômetros. As paradeiras de petróleo. As paradeiras de petróleo. E voltamos pro deserto, né, garoto? Mas tá bonito essa paisagem aqui. Só a montanha russa, só a montanha russa. Uhu. Uhu. Legal, cara. Uhu. Uhu. Aperte o sítio, mano. Uhu. Ha. Show, mano. Essas estradinhas. É essa aqui. Ah, postre com o Estevão. Ah, tá. Eu lembro daqui. A gente já passou por esse trecho. Eeeee. Lá vem mais, ó. O vento trazendo os fênis. Velho Oeste. Pronto. A partir daqui, acho que já é inédito. Ou é lá... Lá pro final? Sei lá. Tchau, tchau. Ih, mano. Cara, é aqueles carros. Ficou deserto aqui. Ha. Lá vem uns... Nossa, quanto feno, cara. Putz. Bom que a gente pode passar por cima. Pau. O Frey tá ruim, hein, cara? Nossa. Olha mano, tamo chegando aí, 23km Pegar a Interestadual de novo Se esse alerta sair da frente É, se bem que o lado de lá tá movimentado mesmo, tem que esperar Devia ter um semáforo aqui Era o certo na verdade, mas esse cruzamento é bem perigoso Bem movimentado, vai cara, ae, aproveita, vamo Las Vegas Opa, já tem uma balança ali, já vi a plaquinha que tem balança Vamo pra balança, por favor Ou não, só se chegou um aviso, né cara Eu vou passar reto, será que eu vou tomar conta? Ah, balança não é aqui não Se bem que tem, ó Tem uma balança aí, ó Olha lá, esquerda Olha aí, uma balança funcional do rosto Vai de boas, acho que a gente tá dentro do peso mesmo 20 toneladas Olha quem tá aqui, ó, na beira do acostamento, ó Seu polícia Basta, ó Vamos lá, como é que se pronuncia essa cidade Basta Nós já chegamos na cidade A empresa, quatro quilômetros Ae, cidade descoberta Olha que bonita cidade, cara É, galera, você tem uma bola E aí, eu vou me dar uma peda Olha que dele, eu vou me dar uma costura Olha que legal E aí, eu vou me dar uma peda Olha que legal Olha que legal O que é que vai ser essa vaga aí, cara? Ih, eu já tô ligado nessa empresa, hein? Eu já entreguei uma empresa dessa, igualzinha a essa. Ah, beleza. Lá no cantinho, cara, tem que ir de ré mesmo. Não vou ter como manobrar esse caminhão aqui. Eu acho, vai ficar muito apertado, vai, vamos entrar de ré que é melhor. Se fosse a linha entre o trator e a retroescarvadeira, dava de boa, mas como é lá no canto, vou fazer o L aí nesse patch, é muito pequeno, é melhor entrar de ré. Vamos lá, não é a primeira vez que a gente tem fã de ré de uma empresa aqui. Tem que ter paciência, né mano? E perícia, agora eu não rolando esse tempo. Vamos lá. Pô, essa parte é chata, né mano? Pra quem não tem paciência, né? Então se quiser, pode pular um piso. Ainda bem que não tá vendo o carro, ó. O caminho, como ele é muito grande, ó, eu já fiz um L na carreta já. Tem que puxar aqui pela calçada pra alinhar. Boa! 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 Nossa, eu passo perto, hein? Tenho que ir mais devagar Passou bem rente aqui O que manipular, cara? É, eu fiz o certo mesmo, hein? Olha lá Ia dar muito trabalho pra manobrar Pra fazer o... Pra manobrar esse caminho aqui de frente, né, cara? Tem que entrar de heavy Já tô manjando os estacionamentos aqui do jogo Mais ou menos assim Ó Vou tentar ir de primeiro, mas acho que não vai não Ficou muito aberto Ficou muito aberto Tá vendo o espaço que tem na vaga? Vou ter que sair e entrar de novo, eu acho Vou tentar acertar aqui Vou colar lá na parede Opa! Nem precisou, pessoal Aceitou a si mesmo, cara Menos mal, né, cara? Que bom Perfeito, cara Será que a gente passa agora? Aleluia, irmão! Nível 6 Tomara já, né, mano? Se funcionar, próximo vídeo Já trago um nodzinho de caminhão aí, se der certo Bom, pessoal Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Deixa aquele like Depois desse estacionado, merece, né, mano? Larga de preguiça, mano Tem muita gente que assiste, mas não deixa o like, né, cara? Adiciona os favoritos aí Compartilha o vídeo E é nóis Valeu Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho